O cara já chega já gravando Aí hoje eu vim gravar aqui O vlogão Com esse cara aqui ó Que onda esse carro Olha o homem ali ó E aí Mike e Sam? A gente já chega já gravando tá? Tô morrendo de fome velho Demorei pra caramba né Ai uma hora e meia de trás E aí como é que você tá? Bom ou não? Bom demais e aí? Vamos gravar um conteúdo hoje? Bora Bora pra cima Bora lá ó E aí ó Cara tô atrasadaço Marquei com o cara aqui De tirar o sapato não? Precisa não Cadê o almoço? Já vou direto né? Já vou direto cara O cara separou Foi uma mesa aqui ó Tá o almoço aqui parando as duas Já tem uma Cadê? Olá como é que você tá? Bom ou já cheguei? Já cheguei? Nem dei tempo Já cheguei Ligando a câmera ó Meu chefe Como é que você tá? O homem aqui ó E aí meu filho Bom demais? Isso me parece com você Seu filhão A gente tava pra comprar um Como é que é o nome? Sei Gimbal É Tô usando Você é novo Comprei agora Mostra pra galera depois aí É bom? É Estabilizando É porque a gente comprou um ali Olá tudo bem? O pessoal tá falando que eu tava doente de... Só fica... É... É mudei agora Agora tá de boa agora Ó aí ó Ó ó ó ó ó Aí galera ó O cara já fez foi uma lasanha aqui mega especial Lasanha aí né? Só falta você falar que foi você que fez Não aí não né? Aí ó Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aqui Um pouco da casa Vamos dar dica Contar uma pouca história Vai ser legal né? É Aí ninguém vê o corre né? O cara tá almoçando Ele já parou Pra colocar o seu pé ali Pra poder fazer... Produzir conteúdo Ó Olha só Maluca é brabo O que é isso velho? Você tá gravando em Texas Vai almoçar não jovem? Almoçar em arroz Alguém tem que trabalhar também né Léo? Vai Aí a gente já almoçou Top Lasanha Gostou? Top Não vou ser que fez não Fica até o final tá? Que esse dia vai ser bem legal Vou montar um pouco Vou contar um pouco da história do Léo Mostrar um pouco da casa dele Dos carros Isso aí O cara veio do zero Trabalhava no Bob né? Serpente pequeno também Uber Fez tudo na vida Fica até o final Que que você vai entender Como que esse cara mudou de vida Se ele mudou de vida Você também pode tá? Sim Mas é cada importante 15, 16 e 17 de junho Vai ter um evento Da Q-Fight Que é o Q-Fight Petrol E eu vou estar presente nesse evento O Kaique Jevileski Carlos Magno Frazio Augusto Icri de Carvalho Natália Cury Vai tá nesse evento E é muito legal Você tá presente nesses eventos Igual Léo Que a gente tava tocando uma ideia rápida Falei da Q-Fight Evento Você vai ou vai? Vou Já fui em muitos eventos Vou até hoje Vem vários eventos Inclusive vou nesse também Ó então tá Quero ver então Vou, vou, vou Ele vai então nesse evento da Q-Fight Então aí eu vou estar presente Ele também vai estar uma galera muito top Você deve estar presente Nesse evento da Q-Fight O link tá aqui na descrição Tá? Pra você já comprar esse convite Pra você participar E bora lá né? Bora Mostrar tudo aqui Dar dicas Bora conhecer minha vida E dar uma dica pro pessoal Boa pra caramba Bora acompanha galera Acompanha Pessoal tá me zoando Que eu não lavo o carro Mas hoje eu vou lavar Olha lá você vê Tem um mês que não vê água Olha o bichinho Tá sujo Viu? Vou lavar ela Bora lá né? Aqui ó Vida real pra você ver Bicho na porta Agora eu vou mostrar pros caras aqui O que que você tem na garagem aqui meu filho Conta pra galera O que que é isso aí? Essa aqui é uma 911 Essa aqui é aquele dia do mercado né? Galera tu tem Essa é uma carreira S 2021 Ela eu uso pra E na padaria? Fala a verdade Não, não Sair final de semana Para o senhor Mal ando no carro Não tem muito o que fazer com esse carro Porque é muito barco É desconfortável pra caramba Então a verdade é Que ela é bem baixinha mesmo Se for olhar bem aqui É bem baixinha Olha lá Caralho A única vantagem dela é que anda pra caramba Carreira S Quantos cavalos tem? 480 Tá andando hein? Não é essas Tranqueiraiadas que os caras tem Não, mas é boa Dá pra dar uma volta E a bicha bonitona hein? A ilutinha O que que custa um carro desse aqui? Um milhão Um milhãozinho? Um milhão Um milhão o carro desse Essa é a carreira S 2021 Cadê achado? Cadê achado? Cadê achado? Vou ter que ali pegar Calma aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ligar aqui A gente tem que ver o barulho do trem né? Aí galera ó Quem fez o almoço top Foi ela ó Não foi o Léo O Léo falou que foi irmão mentiroso Foi eu que fiz Ah foi Ah foi Foi, foi Nada O Léo não sabe nem fazer Não sabe nem fazer nem omelete Toma aí pro céu Não sabe nem fazer nem omelete Léo? Eu sei Você é doido Ah para de querer enganar a gente Liga lá pra gente poder filmar o ronco dela hein Mostra pro pessoal o ronco dela Liga lá que eu filmo você Aí agora eu que sou O apresentador aqui ó Caralho hein Bora Aquele programa da MTV né MTBO Sei lá o nome A gente vai na casa do povo Mostra carro Caralho Que isso Não, não, não Você faz autos podcast com outros caras Os caras foda Não moço É chave aí ó Não é possível Tem que ligar ali ó Segundo botãozinho ali no painel Pra ligar o canto de escar Pra baixo Aí Dá uma acelerada pra ver se ele abre Pode já Pode, pode Faz muito barulho não né Faz muito barulho não né Tá Tô acelerando ela Acho que ele não ligou não Aí Toma aí Hã? Ih, vai embora Onde você tem amigo Rico é isso aí Você pode substituir Dos coisas do amigo Olha pra você ver A dificuldade Foi difícil Não Depois de almoçar aí Deixa eu ir pra fechar aqui Aperte e segura Segura que sobe Tem uns caras nesse preço Que não faz isso né Meu acredito O meu tem que pressionar O meu tem que pressionar E tudo Não dá automático não Aí ó